Queridos, eu queria pedir aos meninos aí, eu queria abrir números, capítulo 21, e eu queria na Nova Almeida atualizada, a versão, queridos, Felipe que tá ali, botaram um vidrão preto ali, mas eu fui lá antes ver quem tava ali, assessorando. E eu queria convidar vocês pra gente ler junto. O rei Cananeu de Arade, que habitava no Negebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo, Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades, e aquele lugar foi chamado de Orma, que significa destruição. No versículo 4 diz assim, depois disso, Então, os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então, o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi correndo a Moisés e lhe disse, Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então, Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste, um madeiro, em outras versões. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Amados Jesus, graças te dou, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui, Pai, pregando sobre a tua palavra, falando para o teu povo, a tua igreja. Pai, peço que o Senhor me use, assim como Niles mesmo te pediu, também te peço, Senhor, que o Senhor use essa palavra e fale à tua igreja. Que assim seja, haja clareza no coração deles, entendimento e discernimento. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Pois é, queridos, eu cheguei aqui e meu filho começou a passar mal. Ele teve, Luzerne atendeu, agradeço a Deus pela vida de Luzerne, atendeu ele, ele está sentadinho ali no fundo, não foi para casa, mas está ali para ouvir a palavra. Quando eu estava vindo para cá, também é engraçado, um tio de marina que viajou aos Estados Unidos, está nos Estados Unidos com a família, lá teve um derrame e chegou a notícia agora há pouco para a gente que foi morte cerebral. Está com a família e tem que vir para cá. Situações acontecem. Esse povo passou por situações aqui na leitura que a gente fez agora. Eu queria contextualizar com a igreja o que estava acontecendo aqui. Vamos lá. Esse povo tinha se tirado do Egito por mãos poderosas de Deus. Eles presenciaram os dez milagres que Deus fez, levando aquelas pragas, os dez feitos fantásticos de Deus no Egito. Eles saem do Egito. O povo do Egito ainda, eles eram escravos. O povo dá tudo, dá dinheiro, dá ouro, dá metais preciosos, pedras preciosas, roupa, comida. Esse povo sai. Aí, quando eles chegam no Mar Vermelho, eles veem que o faraó resolveu ir atrás. Eles são cercados, têm uma angústia. O senhor manda Moisés colocar a vara no mar, uma se abre, esse povo passa, uma fecha, destrói o exército dos egípcios. e vamos andando. Esse povo está andando. Esse povo reclamou de fome e Deus deu maná. Esse povo vinha caminhando no deserto. Logo depois disso aqui, isso aqui aconteceu logo depois que eles chegaram pela segunda vez a reclamar de Deus a Moisés, falta d'água. E Deus, que já havia dito a Moisés alguma vez para bater numa rocha com o cajado, Deus novamente chega a Moisés quando ele ora e pergunta e Deus fala que agora ele não vai bater, ele vai só falar. Aí só que Moisés já estava irritado com esse povo. Vai lá, aí Moisés esquece ou não cumpre. Era só para falar, ele bate na pedra, Deus se irrita, diz a Moisés e a Arão que eles não entrarão na terra prometida. Aí Arão, eles chegam lá no Monteó, Arão sobe porque Deus falou, agora Arão, você vai se reencontrar com os antepassados. Moisés manda a carta, manda chamar o rei de Edom, que iria passar, fazer um corte no caminho para chegar ao seu destino mais fácil. O rei de Edom diz que não, de jeito nenhum. Eles têm que voltar, sair agora do Monteó, voltar para ir pela trilha do Mar Vermelho. É uma volta estúpida. Imagine se você está precisando ir aqui para Getúlio Vargas, ali para o Emec, mas você não pode passar, você vai ter que voltar aqui, ir lá no Sobradinho, rodar tudo, rodar o anel de contorno e voltar pelo Tompa para chegar no Emec. e aquele povo saiu. Aquele povo já tinha visto muitos milagres, viu o de Meribah, aí o povo, depois que resolve andar, aí a gente vê aqui no versículo, a gente vê no início que o rei, eles vão pelo caminho de Atarim, aí eles veem que o rei de Arade, sabendo que eles vinham pelo caminho, ataca, prende um bocado, sequestra alguns israelitas. Esse povo se irrita e faz um voto, está lá no versículo 2. Depois o senhor atende o pedido conforme está escrito no versículo 3. E o povo segue e viaja, mas não demora muito e esse povo se torna impaciente. Olha o que está escrito lá no versículo 4. Dá para botar aí o 4, Felipe? O povo se torna impaciente. E o povo vai e demonstra agora uma ingratidão. Mostra ingratidão. Versículo 5. Eles falam mal de Deus e de Moisés. Aí Deus pega e manda o quê? Serpentes. Serpentes venenosas. E muitos morreram. O povo pede socorro a Moisés de novo. Pede para falar com Deus. Moisés intercede. Está lá no versículo 7. Deus dá agora um comando a Moisés. O comando é faça uma serpente de bronze. Levante num madeiro e bote lá no meio. Quem for mordido pela cobra e olhar será curado. Doido é aí, né? Eu já falei muito isso no passado. Doido é aí. Talvez você esteja pensando isso. Loucura, né? Cara picado pela serpente. Gente, sinceramente, é um pouco esquisito. Vocês concordam? É. Você acreditaria nessa ordem de olhar para a serpente? Agora eu vou te convidar para você ir lá. Vamos lá. Você está lá com aquele povo caminhando no deserto. Recebe esse comando. Foi picado pela serpente? Eita. Mas o comando é olhar para aquela serpente lá. Vai ser curado. Quem acreditaria aqui? Levanta a mão para mim. Olha, tem pouca gente aqui. Comer de pouca fé. Comando é doido, né? Agora, sabendo do que aconteceu, sabendo hoje do que aconteceu, eu te pergunto. Você crê? Levanta a mão, então, para mim. Eita, glória a Deus. Hoje é fácil, né? Hoje é fácil. É fácil acreditar hoje após a gente saber do resultado, não é verdade? Mas, naquela época, assim como hoje, era preciso algo muito importante. Mas vamos lá. Queridos, eu estava vendo uma historinha que um pastor contou. Ele dizia assim, um menino, uma criança, que gosta de revistas em quadrinhos, comprou uma revista em quadrinhos de um super-herói. E ele começou a ler. Chegou na primeira página, super-herói, e tinha um bandido. Na segunda página, super-herói vai contra o bandido. Na terceira página, o bandido, pau no super-herói. Aí ele se irritou, passou a outra página, de novo, bandido, pau no super-herói. Ele foi para a quinta página, de novo, pau no super-herói. Ele fechou, falou, não vou ver isso mais não. Aí ele pegou, se irritou e foi na última página. Quando chegou na última página, o super-herói venceu o bandido. Aí ele ganhou fôlego, voltou, e foi ler de novo. Aí quando chegou na sexta página, que o bandido, pau no super-herói, aí ele falava, sabe de nada, besta. Tu não sabe o que eu sei, tu vai se dar mal. E ele leu a sétima, e pau de novo, e ele falava, o menininho falava, todo feliz, seu dia vai chegar. É muito fácil, a gente acreditar, depois que a gente sabe do final. Eu vejo esse menino o seguinte, esse menino foi lá, e conheceu uma promessa, e se fortaleceu, para continuar a história. Tá? É fácil acreditar, quando sabe o fim. Mas aquele povo, para não morrer, tinha que obedecer, o comando, o mais louco que ele fosse. Deus já havia feito muita coisa, mas estava difícil para alguns acreditarem naquilo. Mas vamos lá. Já que vocês agora acreditam, isso é um passado, você sabe que existe uma promessa de Deus para você, e a gente cantou isso aqui hoje, e foi dito também, pelo próprio Wellington, por Cláudio. mas, eu queria trazer alguns comandos, de hoje para Deus, de algo que você ainda não viu. A gente estava aqui lendo a história, no Novo Testamento, e agora a gente vai falar de coisas, que está lá, eu vou pedir, eu vou falar para as mulheres primeiro, tá? É um comando, e comando de Deus, a gente faz o quê? Está baixo. Comando de Deus, a gente faz o quê? Agora a sinfonia foi perfeita. Eu vou pedir para colocar Efésios 5, 22 e 23. Mulheres, tá? Os homens não vão sorrindo disso. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio, o salvador do corpo. Quem obedece, levanta a mão. Brincadeira. Tem mulher que vai falar, ah, mas é porque não tem o marido que eu tenho. Meninos, vocês que sorriram, homens, Efésios 5, 25. Você bota aí, Lipe, Efésios 5, 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meninos, para vocês não entenderem, eu vou facilitar a leitura. Morra por sua mulher. Beto entortou a cabeça. Quem vai obedecer, levanta a mão. Não, não, não vou fazer isso não, porque pode deixar alguns constrangidos. Não é, pastor? Queridos, a palavra de Deus não fala, não dá uma condição, nesse caso do casal. Não é uma condição. ô, Bia, ó, submeta a Arivelto, se ele estiver disposto a morrer por túvel. Não, não diz. Deus fala comigo, ele não fala com minha esposa. Quando eu leio isso, eu tenho que pegar a segunda parte. Mas, gente, uma vez eu peguei, eu estava viajando com minha esposa, fiz uma foto minha e dela, e eu postei isso no meu Instagram e no Facebook. Eu tomei uma cacetada. Tomei um pau lá. Você lembra, Nils? Neguinho sentou a língua em mim, me disse que eu era machista. Eu falei, mas ninguém leu a parte que eu morro por ela, né? Ninguém leu. Gente, por quê? A cultura diz muita coisa diferente do que a palavra de Deus está dizendo. O mundo está dizendo coisas diferentes do que a palavra de Deus está dizendo. Isso está virando cultura. E isso tem pesado. Para quê? Para que seja fácil obedecer os comandos de Deus. Mas, na palavra dele, está tudo escrito. Está tudo lá escrito. As ordenâncias de Deus, gente, são loucuras para esse mundo. Mas, a Bíblia, ela é fantástica. A Bíblia nos mostra um modus operandi de Deus bem invocado, tá? Por exemplo, Deus mandou Noé construir uma arca onde? No meio do deserto. Pense numa loucura. se você no lugar de Noé estaria para fazer isso. Ele mandou Abraão sacrificar Isaac. Ele disse que Abraão seria pai de multidões. Abraão tinha dificuldade de ter filho, teve Isaac, era o filho da promessa e agora Deus manda ele sacrificar. Ele vai e Deus faz o que faz. Manda um cordeiro. Deus mandou Josué marchar em volta de uma muralha para que a muralha caísse. E a muralha caiu. mandou um cego lavar os olhos no tanque após ele ter cuspido na terra, pegado aquela lama e passado no olho do cego. Se você for conversar com uma pessoa do mundo, tudo doideira. Mas olha o que está escrito em 1 Coríntios 1, 25, Felipe. 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Pula para o 27, 28, Felipe. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Querido, o modo mundo quer te envenenar. O modo mundo quer te envenenar. Gente, quando a cobra pica o ser humano e ela lança um veneno, esse veneno começa a correr pela corrente sanguínea. Eu lembro que há muito tempo atrás quando eu era escoteiro tinha uma técnica que tinha que chupar o sangue, botar o tornequete, tinha muita coisa. Mas o sangue, o veneno, quando entra no corpo do humano, ele causa uma destruição tremenda. Ele começa, é uma dozinha, depois é uma vermelhidão, é um inchaço, é uma dormência, depois é tonteira, é tacardia. Doutor, tem médico aqui, saiu para dar aula, mas as coisas acontecem e vai destruindo internamente. Eu tive até a curiosidade de pegar um material, olha, dá uma estudada na internet, o que a picada da serpente comumente causa. Dor, inchaço, sangramentos, dores musculares, sintomas neurológicos, com visão dupla e pálpebras caídas, hemorragia grave e morte. E morte. Então, eu vou dizer uma coisa, eu vou chamar o veneno de pecado, tá bom? Veneno igual a pecado. Por quê? Qual o benefício do pecado? Tá escrito lá em Romano 6,23. Felipe, Romano 6,23. Olha o benefício do pecado, né? Você faz algo e recebe um benefício. Qual o benefício? O salário. Qual o salário do pecado? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Queridos, morte é um fruto do pecado. Millismore ele cita a insatisfação como uma semente de grande poder de multiplicação. Insatisfação, tá? Note comigo. No dicionário, Aurélio, a insatisfação significa descontentamento, desagrado. Desagrado. Significa a pessoa não está grata. Então, eu vou chamar a insatisfação de ingratidão. Tá bom? Ingratidão, o que que ele acontece com o ser humano? Ele gera pensamentos nocivos no coração humano. Ele começa a pensar em ingratidão, você começa a reclamar, começa a murmurar, aí você começa a criticar o seu líder, você começa a criticar o pastor, você começa a criticar seu marido, você começa a criticar sua esposa, você começa a criticar o patrão, a empresa que você trabalha, ah, é muito trabalho. E você começa e é uma exponencial, porque um pensamento de murmuração, ele multiplica muito rápido. Então, eu vou chamar de exponencial e cresce, cresce muito. Veja se tem alguma semelhança com o que a cobra, o veneno da cobra faz dentro do corpo humano. Um veneno, ele mata pouco a pouco, a insatisfação, a falta de gratidão, a murmuração, mata pouco a pouco. Então, se você está assim, você foi picado por uma serpente. Em 1 Tessalonicenses 5,18, diz, bota aí, Lipe, não é macro não, está aí. O Senhor diz que em tudo a gente tem que agradecer, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, por que eu vou andar com o coração ingrato? Mas tudo bem, fica tranquilo, pois existe um caminho. João 14,6, Felipe, João 14,6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida de quem vem ao Pai, se não for por mim. Se você está picado por essa cobra da ingratidão, da insatisfação, fica tranquilo, tem um remédio. tem um remédio. Esse que diz que é o caminho, a verdade e a vida, que também, por uma jesuicidência, foi levantado no madeiro, para que você seja salvo. querido, só que, para isso tudo, você precisa crer, você precisa crer, eu creio, que Jesus, é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu creio, que Jesus morreu naquela cruz, para me salvar, e pagou pelos meus pecados, você vai ter que crer, crer, você vai ter que ser batizado, e você vai entrar num caminho, esse caminho, você vai ter que ser obediente, e obediente, por fé. Eu vou pedir os meninos para botar um card, que engraçado, hoje de manhã, eu recebi esse card do pastor Wellington, lá na conexão, e eu estava estudando sobre isso, e olha o card, o card, é nada mais, nada menos, uma frase de Charles Spurgeon, fé e obediência, fazem parte do mesmo pacote, aquele que obedece a Deus, confia nele, aquele que confia em Deus, obedece-lhe. Caramba, é uma, não para não, quem obedece, confia, quem confia, obedece, quem obedece, confia, quem confia, obedece, não para. Gente, para vocês terem uma ideia, o que é ter fé, obedecer, eu queria contar para vocês, a história, de um entregador de iFood, que eu conheço, vocês conhecem o entregador de iFood aqui, conhece algum, tem algum entregador de iFood aqui? Acho que Cristóvão fazia, pois é, vou contar a história de um entregador de iFood, cara, ele era, um menino mais, um filho mais novo, dentre sete irmãos, tá, e um dia, Deus falou para o profeta, Samuel, que, ele estava insatisfeito com o rei, que ele havia ungido, e ele, ia ungir um rei agora, dele, com o coração dele, e mandou Samuel ir, chegou lá, chegou na casa do pai dessa criança, passou todo mundo, e não, não é isso não, quando chegou, esse entregador de iFood, ele falou, é esse aí, pode ungir, e ele foi ungido o rei, tá, o nome dele era Davi, mas por que que eu vou chamar, entregador de iFood, Davi tinha sido ungido o rei, de Israel, mas foi humilde, e continuou com suas tarefas, cuidando de poucas ovelhas, ele não tinha idade, para se alistar no exército, os irmãos foram para lá, e o pai um dia, falou, filho, vem a cá Davi, você vai lá no front, vai lá, você vai levar uns queijos, uns quitutes, uma manteiguinha, um leite, uns pães, você vai levar, e entregar, para o chefe, dos soldados, e de quebra, você traz para mim, a notícia dos seus irmãos, certo, entregador de iFood, às vezes chega na casa, fica querendo saber, o que está acontecendo, e fazer uma fofoquinha depois, né, então, eu chamo de entregador de iFood, porque quem me deu spoiler, esse dia foi o Luzelli, a gente ficou brincando com isso, cara, ele foi só entregar um alimento, quando chegou lá, ele viu o Golias fazendo aquela zoeira, desafiando, e xingando, e gritando, ele perguntou, quem é esse aí, esse circunciso, está falando mal de meu pai aí, e aí ele falou isso várias vezes, e o pessoal falava, não, ele está, disse que está chamando um para desafiar, ele quer um contra um, e se vencer ele, os filhos de Deus se entregam, e se ele vencer, a gente se entrega, e o rei estava lá em cima, se borrando de medo, que não tinha um soldado para ir, aí falaram com o rei, tem um entregador de iFood, doidinho aí, querendo ir nessa pegada, aí chama Davi, leva para o rei, o rei fala, cara, tu é menor de idade, tu não tem idade nem para se alistar, você é doido, não sei o que, não, aí ele fala, aí o rei, então está bom, já que você vai, espera aí, o rei pega, tira suas vestes de rei em guerra, e dá para ele, dá a armadura, dá o capacete, bota, espada, dá escudo, Davi bota aquele negócio, não consegue nem andar, fala, não, não, rei, isso aqui não dá para mim não, rapaz, não, aí ele diz, eu vou em nome do senhor, está lá em 1 Samuel 17, 45, ele vai enfrentar Golias, Golias dá os berros dele lá, Davi porém disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra você, em nome do senhor dos exércitos, Deus, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou, cara, Davi, quando recebeu aquelas vestes, Davi já era rei, já tinha sido ungido rei, se Davi fosse tirado, ele já ia dizer, já peguei a veste, já sou rei mesmo, mas Davi foi humilde de coração e devolveu, quando ele foi enfrentar Golias, ele foi fiel, ele foi fiel, e vou dizer mais, Davi foi paciente, cara, Davi, depois de ser, honrado, ele matou Golias, Saúl pede para Davi morar lá com ele, Davi vai para o palácio, Davi está lá na moral retada, o Saúl fica com inveja, de tanta honraria que Davi está recebendo, quer matar Davi, agora, dá honra para a angústia, Davi foge, e vive fugindo agora de Saúl, que quer matar, vive fugindo, vive fugindo, nessa de fugir, ele tem uma oportunidade de matar Saúl, vai lá no mata, corta só um pedacinho do manto, 1 Samuel 24, e ele diz que, não, não vou tocar no ungido do senhor, ele até fica triste, porque ele cortou um pedacinho, do manto, aí, ele tem a segunda oportunidade, de matar Saúl, 1 Samuel 26, 8, abri por favor, e, e os colegas, os que lutavam com ele, deveria estar, embora, você já foi ungido do rei, mata logo esse miserável aí, que a gente vai assumir o reino, olha o que que ele fala, então, Abisai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo, nas suas mãos, deixe que eu vá, agora, encravá-lo com a lança, ao chão, com um só golpe, não será preciso um segundo golpe, Davi, porém, respondeu, Abisai, não mate, pois quem pode estender a mão, contra o ungido do senhor, e ficar inocente, Davi continuou, tão certo, como vive o senhor Deus, ele mesmo matará, ou chegará, o dia da sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate, o senhor me livre, de estender a mão, contra o seu ungido, agora, porém, pegue a lança, que está perto da cabeça dele, e o jarro de água, e vamos embora, tá bom, queridos, pense no homem paciente, e grato, e obediente, não tocarei no ungido do senhor, talvez você esteja impaciente, talvez você esteja reclamando, do que tem em suas mãos, ou talvez com medo, talvez, você mulher, tem um marido chato, ou você homem, tem uma mulher, que está querendo, te dar trabalho, talvez você esteja, numa situação, que lhe dê até motivo, de reclamar, Davi, ungido rei, passando por aquilo tudo, mas Davi foi obediente, e para você eu digo, apenas, obedeça, o que o senhor fala, na palavra dele, queridos, eu lembrei, aqui, quando eu estava ali sentado, que, dia 5 de fevereiro, eu fui ungido, para a esbítero, nessa comunidade, e quando eu lembrar, da história de Davi, Davi foi ungido rei, demorou, e Davi sofreu, queridos, de vez em quando, vem as aflições, e vem, e eu tenho muitas, não tenho não, mas algumas aflições, e, eu me lembro, daquele dia 5, que eu fui ungido, e dói um pouco, se eu seguir, o raciocínio do mundo, eu vou reclamar, mas o senhor, assim como Davi, quer me forjar, o senhor, assim como Davi, quer te forjar, não sei qual é a dificuldade, você tem, não sei se você está reclamando, Davi teve todo motivo, para reclamar, senhor, você é meu girei, e o cara quer me matar agora, eu quero o reino, mas Davi foi paciente, Davi foi paciente, então queridos, eu vou dizer uma coisa, obedeça ao senhor, em tudo, se seu pastor falar algo, ou seu líder de conexão, de falar alto, obedeça, não refuta não, não dê trabalho, não dê trabalho pesado, aos seus líderes e pastores, obedeça, obedeça, você tem uma ideia, Davi era tão obediente, que quando nessas fugidas, aí ele foi para os filisteus, os inimigos de Israel, e lá, ele conquistou, a confiança do rei, e o rei deu a ele, ziklag, para ele ficar, falou, não, fique lá em ziklag, você, seu povo, e aí ele ficou, fez morada lá, com seus homens, e sua mulher, suas famílias, todas as famílias, os filhos, e aí, cara, o rei gostou dele, falou, vamos levar, a gente vai lutar agora, vamos levar contra os israelitas, mas vamos levar Davi, esse guerreiro aí, e Davi podia pensar, mas rapaz, eu fui ungido rei de Israel, e agora vou ter que lutar contra Israel, não, assim como ele falou, para Abizai, ele não iria, mas ele obedeceu, porque ele estava a serviço de um rei, ele obedeceu o rei, porque ele tinha que ir, ele tinha que ir, e ele foi, engraçado que os comandantes pegam, na caminhada, e começam a reclamar, rapaz, você está trazendo Davi, não, aí começa a reclamar, e o rei reconhece os conselheiros, e fala Davi, volte, volte, você não vai lutar mais não, e volta, e Davi volta, quando Davi volta, chega em Ziklag, os amalequitas tinham baixado o cacete lá, tinham destruído tudo, tinham levado as mulheres, os filhos e toda a riqueza, aí, o povo está doente, está chorando, está querendo matar Davi, e está escrito lá na palavra dele, e Davi, angustiou-se no coração, mas Davi, se fortaleceu no Senhor, aí, ele ora, pergunta a Deus, o que fazer, se ele deve ir atrás dos amalequitas, se ele consegue alcançar, e Deus fala, vá, e acontece que ele alcança, recupera as famílias, recupera tudo que tinha sido roubado, queridos, seja obediente, agora você pode perguntar, Mateus, como saberei o que Deus ordena, busque o conselheiro, busque seu líder da conexão, busque seu pastor, João 14, 26, olha o que diz, conselheiro, busque o Espírito, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der, não, 14, mas o consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês, todas as coisas, e fará com que se lembrem, de tudo, o que eu lhes disse, Mateus, como é que eu vou lembrar, do que ele me disse, como me lembrarei, do que foi ensinado, aí eu vou lá para Josué 1, 8, quando Josué estava com medo, porque Moisés havia morrido, e Josué ia levar aquele povo, para conquistar Canaã, Deus falou a Josué, não cesse de falar, deste livro da lei, pelo contrário, medite nele, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo, o que nele está escrito, eu lembro que a palavra de Deus, reforça isso, que foi dito a Josué, ele diz assim, a fé, vem pelo ouvir, e ouvir, a palavra, de Deus, era isso, que Deus estava falando a Josué, medite dia e noite, e você conhecerá, por quê, porque Jesus falou, que quando ele desse o Espírito Santo, ele vos lembraria, de tudo que foi ensinado, querido, seu coração está envenenado, eu vou lhe dizer, que Deus levantou, algo magnífico, no madeiro a seu favor, ele levantou, Jesus Cristo, lembre-se do que disse, o profeta João Batista, que eu já falei aqui, está lá em João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se aquela serpente, levantada no madeiro, era uma loucura, eu vou dizer, aquela serpente, sugava o veneno, tirava o veneno, loucura maior, foi o que Deus fez por você, ele levantou numa cruz, agora, seu filho, amado, puro, sem pecado, só para te salvar, é queridos, é loucura, na cruz, Jesus sugou, Jesus eliminou, todos os pecados, daqueles que nele crê, conforme, João 14, 23 e 24, está escrito, coloca aí Lipe, João 14, 23 e 24, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, e o 24 diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do pai que me viu, quem não me ama, não me obedece, quem me ama, obedece, se você reconhece, que está venenado, deseja ser salvo, escute, algum dos comandos dele a você, João 14, 1 ao 3, abre aí, João 14, 1 ao 3, que o coração de vocês, não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar, para vocês, e quando eu for, preparar um lugar, voltarei, e os receberei, para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, abre Marcos 16, 16, existe uma morada, sendo preparada pelo Senhor, para você, Marcos 16, 16 diz, quem crer, e for batizado, será salvo, quem porém não crer, será condenado, se você está aqui hoje, você é um convidado, você ainda não é batizado, deixa eu lhe dizer, e você disse que crer, você agora precisa dar um passo de fé, que é crer, e ser batizado, eu lembro que, quando, eu cheguei aqui a primeira vez, eu ficava relutando ainda um pouquinho, para entender, sobre batismo, aí teve uma ceia, eu falei, não, eu sou batizado, quando falava, ah, creio, fui batizado, não, mas eu sou batizado, mas eu fui batizado assim, eu fui empurrado para um batismo, batiza aí, não fui batizado, porque eu cria, fui batizado, porque foi me colocado, João 11, 25, 26, então tem um comando, para você, quem crer e vou batizado, será salvo, João 11, 25, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, e o 26 diz, e todo o que vive e crer em mim, não morrerá eternamente, você crê nisto? João 14, 6, eu vou repetir, João 14, 6, estou dando trabalho a você, Lipe, obrigado, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém me envia um pai, a não ser, por mim, e por último, João 14, pula por 15, e 16, se vocês me amam, guardarão, os meus mandamentos, e eu pediria ao pai, e ele lhes dará, outro consolador, a fim de que esteja com vocês, para sempre, Lipe, bota na NVI, por favor, o 15, João 14, 15, olha o que está escrito, gente, se vocês me amam, obedecerão, aos meus mandamentos, vamos ler juntos isso aí, gente, 1, 2, 3, e, em Ziclag, Davi confiou, e Davi, Saul, e na batalha, Saul se matou, e Davi assumiu, o reinado, que já havia sido, prometido, por Deus, Davi teve um escape, e a promessa de Deus, cumpriu na vida de Davi, mas gente, eu queria dizer a vocês, o seguinte, existe uma promessa, de Deus, sobre a tua vida, se você crer, você vai dar um amém, bem forte, existe uma promessa, de Deus, sobre a tua vida, apenas, creia, no dono, da promessa, mas não só creia, obedeça, em tudo, é só, o que ele quer, a obediência, é a fé, como o próprio Spurga falou, quem obedece, confia, só obedece, quem tem fé, e eu vou dizer uma coisa, se um dia, você duvidar, do que está, na palavra de Deus, eu vou te dar um conselho, duvide, da tua dúvida, se um dia, você duvidar, do que está, escrito, na palavra de Deus, duvide, da tua dúvida, então, se ele te der um comando, que está lá escrito, como Jesus falou, o Espírito Santo, te lembrar, tudo que te ensinei, tudo que está aí, na palavra, está ensinado, se tiver dúvida, duvide, da tua dúvida, duvide, da tua dúvida, e obedeça, ao Senhor, ele quer, te conduzir, para essa vitória, ele está pedindo, apenas, que você tenha fé, e se você tem fé, e você está com angústia, se você, está sofrendo algo, e você hoje, quer dar uma virada, e sair, dos questionamentos, que o mundo, a cultura, tem te ensinado, te ensinou um dia, hoje, você, conhece um Deus, e vai obedecer, e confiar, mesmo que o comando, seja louco, porque, ele quer cumprir, a promessa, e só depende, de você se entregar, a ele, e eu quero te chamar, para ficar de pé, nós vamos, encerrar, essa celebração, de hoje, eu levei 40 minutos, minha meta era 35, eu passei um pouquinho, e se você, precisa de um fortalecimento, e se você hoje, decide, que vai fazer diferente, a sua jornada com Deus, você virá à frente, como passo de fé, e essa igreja, os presbíteros, dessa igreja, vão orar por você, e o Senhor, vai fazer algo novo, dentro do teu coração, se você ainda sente, que tem um veneno, no seu coração, é hora de você, vir à frente, se colocar, humildemente, como ser humilde, se apresentar, diante de Jesus, aquele, que foi levantado, no madeiro, por você, se você, está sofrendo, por algum pecado, por alguma, picada, de pensamentos ruins, que tem no seu coração, é hora de você, vir aqui, e o Senhor, vai te curar, e vai te salvar, eu queria pedir, aos meninos louvor, para tocar, esse louvor, e a gente, vai orar daqui a pouco, enquanto estiver tocando, eu vou dizer o seguinte, se você, duvidar, do que Deus, quer fazer por você, se você, estiver ouvindo, vozes, e digo assim, não vá não, pagar esse mico, não vá não, que você vai ficar, com vergonha, você, vai, dizer, sai, veneno, pensamento, maligno, eu, não me rendo, a você, eu, me rendo, a Jesus, que morreu por mim, e você, vai sair, e vem, porque você, decidiu, que não apenas, você crê, mas que vai obedecer, não sou eu, que te chamo aqui, mas Jesus, o Senhor, te chama aqui na frente, se você, ainda está em dúvida, eu creio, eu creio, mas se tem vergonha, de entregar a sua vida, ao Senhor, cumprir aquilo, que Jesus, disse, aquele que crê, e for batizado, também é hora, de você, dar um chute, nesses pensamentos, e aceitar, o chamado, que você tem aqui agora, enquanto a música, louva daqui, você vai ouvir, esse louvor, e a gente vai, interromper, esse louvor, no meio, para orar, e os presbíteros, virem à frente, o Elitor, e Cláudio, já estão aqui, e vão orar, por vocês, e eu vou pedir, Fernanda, para vir aqui, eu vou pedir, alguns líderes, para orar, com vocês, são todas as coisas, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, porque dEle, por Ele, para Ele, que dEle, Obrigado.